A proposta de autoria do deputado Natalino Lázaro e do PR tem o objetivo de incentivar a produção de biogás por meio de biodigestores a partir do aproveitamento dos dejetos naturais, principalmente da criação de suínos O programa que trata desta lei será desenvolvido em parceria com os criadores de suínos integrados independentes e as secretarias de estado da agricultura e da pesca e do desenvolvimento sustentável Ainda durante a reunião, o deputado Cleiton Salvaro do PSB apresentou um requerimento para a realização de um seminário sobre energias renováveis, marcado para o dia 18 de outubro na Assembleia Legislativa A proposta foi aprovada por unanimidade Temos esse seminário dia 18 de outubro aqui na Lesc, junto em parceria com a SATIC, uma instituição muito renomada com credibilidade, que sempre vem buscando energias renováveis, mas ela também dá uma atenção, um carinho especial a energias à base de carvão Outro requerimento aprovado pelos parlamentares foi a sexta edição do Sustentar, que tem o objetivo de discutir as matrizes energéticas sustentáveis. O evento proposto pelo deputado Dirceu Dresch do PT será realizado em novembro na Assembleia O sustentar é um grande momento, a vez o maior momento deste parlamento catarinense discutir esse tema e trazer apoio à sociedade que quer e tem consciência da sustentabilidade e principalmente também além da sustentabilidade, de pensar na chamada economia verde geração de emprego, geração de renda, oportunidades para muita gente Obrigado!